Adriana Silva O Jorge, Jorge Eu comecei a me lembrar Só pra tentar me enxergar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando um sorvete e despego do caixão Olha meu amigo, mas não deu certo não É melhor mexer com o finador do que com o coração Vambora galera! Com esse amigo eu voltei, eu tava ficando doido Com esse amigo eu voltei, eu tava ficando doido Com esse amigo eu voltei, eu tava ficando doido Com meu barulho eu voltei, eu tava ficando doido Fora bebê que eu tô solteiro de novo Reconfolia Vim que eu comecei a namorar Tá solteiro Adriana Tudo pra passar, solteiro Só que deu errado Vim que é melhor mexer com o fígado Só do chão Mas amigo eu voltei, eu tava ficando doido